O século XXI começa pela revolução da informação, proporcionada pela internet, sendo facilitada pela popularização dos dispositivos móveis como tablets e smartphones, que levaram as redes sociais e as trocas de mensagens instantâneas a quase todas as pessoas do planeta. No mundo do trabalho, essas transformações têm sido também pela robótica e sensores que têm proporcionado que as coisas se conectem com a internet para a troca de dados, portanto, sendo transformações que nos têm feito olhar para o futuro. Por exemplo, a ONU em 2015 lançou a Agenda 2030 com 17 objetivos e que neste projeto tentamos contribuir com 4 deles, sendo o item 4 sobre educação de qualidade, o oitavo item sobre o emprego, digno e crescimento econômico, o décimo item sobre redução das desigualdades e o último deles associado às parcerias em prol das métodas. O projeto Vamos Aprender Matemática com a mão no hardware é uma parceria entre o Instituto Federal de São Paulo, o campus Itapetininga e a Escola Estadual Alice Rolim de Moura Routes, do município de Veterantim, para levar alunos e professores tanto conceitos de tecnologia e formas alternativas de aprender e se inserir no mercado de trabalho, sendo a tecnologia mais uma obrigação entre professores e os alunos visando proporcionar a eles novas oportunidades e conhecimentos. Devido ao isolamento social proporcionado pela pandemia, refizemos os modelos de oficinas para o modelo híbrido, com conteúdos sendo disponibilizados na plataforma online. Com a necessidade de atualização das oficinas, percebemos a necessidade de remodelar os cursos e já estamos ofertando um curso sobre informática do cotidiano, apresentando como trabalhar com e-mail, editor de texto, planilha eletrônica e apresentações com foco em trabalhos acadêmicos. Estamos concluindo a elaboração de um curso de introdução à programação blocos para depois passarmos para oficinas mão no hardware, com a robótica educativa, sendo que todas essas temos acompanhado o avanço dos nossos alunos. Para os professores, estamos ofertando um curso de pensamento computacional, feito por professores e para professores utilizarem o pensamento computacional como metodologias ativas em seu cotidiano escolar. Essa é a nossa fantástica equipe de... Oi, pessoas! Eu sou a Dayara, eu sou aluna do Instituto Federal, aqui de Itapetininga, fazendo licenciatura em matemática. E sou uma das pessoas que está participando desse projeto, da produção dos cursos. Queria dizer que essa é uma experiência muito importante para a minha formação, tem contribuído muito, é uma experiência diferente de tudo que eu já tinha vivido, tem aprendido muitas coisas novas com os vídeos, com a gravação. Foi muito legal participar. Olá, eu sou a professora Maria da Escola Estadual Alice Rolim e estou acompanhando a realização do projeto em parceria ao Instituto Federal de São Paulo, Campos Itapetininga. Esperando o cenário atual e a necessidade de apoio tecnológico, é de extrema importância, então, a divulgação e participação dos estudantes neste projeto. Eu sou a professora Margui, eu leciono matemática, aqui na Escola Alice Rolim, do Durantino. Olá, eu sou a professora Carolina, da Escola Alice Rolim. Tenho desde o início dado orientação do docente, tanto a divulgação e acesso aos cursos de extensão de institutos. Falei, galera, tudo bem com vocês? Me chamo Gustavo. Eu sou professor aí de lógica da programação, estou fazendo o curso, estou muito envolvido, está sendo uma oportunidade muito boa para a gente que quer ser professor. Essa nossa equipe está sempre comprometida com o ensino e formação do cidadão. Venha fazer parte dessa realidade. Venha fazer nossos cursos gratuitos, online, com certificados de extensão do Instituto Federal de São Paulo. Acesse cursosmoc.itp.iapsp.edu.br. Esperamos por vocês online em nossa plataforma.